Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva. Esta semana viemos até ao Alentejo. Tivemos à conversa com o Francisco Alves, produtor do porco alentejano, na herdade de São Luís. O meu nome é Rafael Oliveira. Vamos todos dar uma curva. Olá Francisco, muito obrigado por nos receber aqui, no fundo, em sua casa. Nós estamos em Monte Moro Novo, na herdade de São Luís. Francisco, o que é que nós temos aqui dentro desta herdade de 700 hectares de terreno? Então, esta herdade é uma herdade que está na família há várias gerações e é uma herdade de montado, onde temos este sistema agrocivo-pastoril, onde temos muitos sobreios e muitas agenheiras e fazemos uma produção pecuária de diferentes espécies dentro da herdade, porque é a parte pecuária que se enquadra mais neste tipo de herdade. Aqui dentro temos vários tipos de produção animal. Como é que está distribuído? O nosso objetivo é utilizar diferentes espécies animais que façam aproveitamento dos recursos naturais que temos disponíveis na exploração. e esta abordagem um bocadinho desta agricultura regenerativa tenta usar os animais como uma ferramenta que ajuda a regenerar o solo e com um pastoreio específico de cada espécie animal conseguirmos baixar os custos de produção e ao mesmo tempo conseguimos regenerar o solo com técnicas e com práticas que nos permitem respeitar os princípios do solo. E aí o nosso objetivo é um bocadinho nisso. Temos as cabras, temos as ovelhas, temos os porcos. Aquela que me falta cabras, ovelhas, porcos. E agora falta uma, não é? Mas já nos vamos lembrar. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta e vou começar aqui por uma das espécies que é o porco alentejano. Certo. Antes, este programa é mais ouvido na região do Minho. Nós por... Há dois ou três anos, quando estive ficado a última vez e chamava-lhe porco preto e o Francisco na altura disse não, não é porco preto, é porco alentejano. Exatamente. Porque existe uma raça... Existe uma raça de porco alentejano e ela está certificada. Está, completamente. Existem duas associações em Portugal. Tem um livro geneológico. A raça é a suína alentejana e que nós temos reprodutores da raça certificados onde fazemos essa produção. E ouvimos muitas vezes falar no porco preto. O porco preto pode ser... É uma designação comercial em que o animal pode ser cruzado com outra espécie que é a raça duroque. Então, quando queremos falar de um animal puro alentejano é a raça suína alentejana e são estes animais em linha pura que nós produzimos aqui na Herdade. E é daqui que saem desta raça os enchidos mais conhecidos, mais famosos os presuntos mais... provavelmente os mais caros que nós temos no país, não? Sim, aqui é a qualidade desta raça pelo tema de infiltração de gordura pela capacidade que tem de fazer este pastoreio de aproveitar os recursos naturais depois de fazer a altura da montanheira onde come durante 3, 4 meses, blota e onde duplica o seu peso só na blota dá-lhe características depois que fazem destes produtos produtos únicos e em que a nossa produção no nosso caso específico nós fazemos o produto final transformamos e temos uma marca mas do resto de produtores nacionais as principais indústrias espanholas querem comprar os porcos porque sabem desta superior qualidade dos animais que produzimos. Na produção ela começa... Primeiro estamos a falar de uma produção que pode ir até aos 24 meses certo? É isso. E como é que é este circuito? Ou seja, as porcas parideiras estão num espaço... Cada uma tem um espaço próprio. Sim, aqui no nosso caso específico temos o sistema de maternidades que foi inventado há 20 anos atrás pelo meu pai e que cada animal tem um espaço de 800 metros quadrados isolado e que essa porca reprodutora entra e mantém-se durante dois meses nesse espaço. Ao fim de dois meses... Quantos porcos? Vamos uma garinha para eu perceber bem... Quantos porcos, por exemplo, é que tem uma porca... Em média, sete leitões. Ok. Ao fim de dois meses esses sete leitões são agrupados no grupo dos leitões que são desmamados conjuntamente com as outras porcas e criamos esse grupo de animais que foi desmamado. Vamos dar um exemplo prático para as pessoas perceberem imaginando que os nascimentos acontecem em junho. Temos o junho e o julho em que os animais estão junto das mães. No princípio de agosto separamos os animais e esses animais vão passar um ano na exploração ao ar livre já a comerem erva a comerem alguma bolota a fazer uma movimentação uma rotação por toda a herdade mas eles amam completamente livres completamente livres. E eles alimentam-se de forma autónoma ou seja vão comendo durante esse ano? Esta raça tem muita capacidade de pastorear de comer erva e de manter condição corporal e de ter crescimento mas sabemos que o porco quando começa a secar a erva não tem capacidade é um omnivore não é um herbivore e então na altura em que a erva seca temos que ou ajudá-los com uma suplementação de cereal ou então no nosso caso também fazemos algumas misturas de plantas que têm capacidade de crescer com menos umidade no verão o caso da erva de sudão ou umas abóboras um grão essas misturas que depois também permitem que os animais pastoreiem no verão essas culturas em verde E ele encontra tudo isso espalhado por toda a planta São áreas específicas que nós que nós semiamos e depois vamos fazendo essa rotação com a ajuda de cercas elétricas em que os animais vão pastoreando e vão aproveitando todos estes recursos de acordo com a estação do ano ou de acordo com aquilo que nós pretendemos E depois eles estão aí durante um ano Um ano E eles diz mais ou menos que A volta do ano eles têm ao fim do ano eles têm à volta de 100 110 quilos entre os 90 e os 120 quilos Mas como estávamos a dizer há pouco passando um ano na exploração acontece que no próximo agosto eles têm 12 meses e entram à montanheira em setembro outubro princípio de novembro O entrar à montanheira é na altura em que começa a cair a bolota do sobrero e da asenheira e então os animais entram nessa fase à volta de 14 15 meses e depois ficam durante 4 meses que saem à volta entre os 18 até os 22 meses depende de quando eles nasceram este exemplo que estamos a dar é um exemplo depois ajusta com o tempo com a estação do ano o que nós queremos é ter animais que tenham uma idade que permitem fazer esta engorda em montanheira em outubro de novembro por isso esses animais têm que ter no mínimo 12 meses podem ter 14 ajusta-se aí eles passam estes 4 meses a pastorear a comer muita bolota duplicam o peso nestes 4 meses têm consumos à volta de 1,5 kg 2 kg de erva e entre 5 a 7 kg de bolota por dia por dia estamos a falar quantos animais no total aqui normalmente nós fazemos este grupo à volta de 150 animais 200 até 200 conforme a produção que temos de bolota no ano depois em janeiro fevereiro estes animais estão prontos para abate e a esta altura tem quanto peso chegam aos 180 kg média entre os 180 190 170 mas o objetivo é andarem à volta dos 180 kg estes animais estão prontos para irem para abate nessa altura e são esses é esse lote de animais específico nascido nessa altura que dá origem depois a estes produtos dos presuntos às paletas todas essas peças mais nobres e mais valorizadas são deste grupo de animais depois vocês há aqui a transformação no fundo que é esse nome que se dá mas no fundo sim basicamente é tempo temperatura e umidade controlada e sal nos primeiros dias de cura mete-se as peças nobres com sal e depois é só temperatura e umidade controlada e temos que esperar muito tempo temos que esperar vocês têm uma marca própria? temos uma marca que desenvolvemos que chama-se Absoluto em que em Portugal pelas limitações de matadores e de indústrias que curam temos que transportar os animais para a Espanha e lá é que fazemos com uma indústria familiar pequena é que fazem a cura deste longo processo porque estamos a falar das paletas que é o ombro temos que esperar 18 meses e pelos presuntos temos que esperar dois anos dois anos que está em cura em Espanha em Espanha porquê que agora abrindo aqui um parênteses porquê que Espanha está tão à frente nesta Espanha sempre teve este noal todo de indústria e de transformação há muitos muitos anos atrás e Portugal sempre tem os melhores montados tem as melhores herdades as melhores áreas para engordar porcos estão em Portugal e é por isso que os espanhóis trazem tanto para cá mas depois não finalizamos toda esta fileira não temos indústria e temos uma grande limitação também de matadores por isso todo 98% dos porcos que são produtos em Portugal vão morrer vão ser abatidos em Espanha e ser transformados em Espanha tínhamos uma indústria que era portuguesa que hoje em dia também já é espanhola em Barrancos a Barrancarnos em que também já conseguimos fazer a cura de alguns dos nossos animais lá mas pela limitação depois também do matadouro tivemos que optar por fazer tudo em Espanha o porco apesar de nós estarmos aqui a falar destas partes mais nobres depois dali o resto do animal como é que ele é? hoje em dia toda a matéria-prima toda a carcaça é muito valorizada temos as paletas os presuntos e os lombos em que depois faz a canha de lombo o enchido também que é muito valorizado depois temos umas peças nobres de carne fresca que são as presas os secretos as plumas que têm muito valor e mesmo a gordura o tocinho também hoje em dia é valorizado e vai para países do Oriente ou Norte da Europa valorizam muito e eles valorizam isso porque esta gordura eles consideram que tem aqui nutrientes que sim é uma gordura que tem é comparável ao azeite extra virgem em termos do valor da ácido oleico nós estamos a falar que este alimento à base de bolota confere aos animais nós temos animais que saem daqui depois fazemos biópsias durante a engorda do animal retiramos um bocadinho de gordura para analisar e o valor do ácido oleico chega aos 58 até aos 60% e nós também sabemos que os azeites extra virgem a partir dos 58 por aí é considerado também um azeite extra virgem ou seja são gorduras com com os mesmos benefícios ou seja esta gordura não é uma gordura saturada não é uma gordura que vem de é uma gordura completamente natural desta alimentação entre pastagem e a bolota que há vários estudos publicados que é que é muito benéfica para a saúde e eles usam para cozinhar usam para cozinhar usam também se pode comer curada o tocinho curado mas basicamente é para cozinhar e também sabemos e em Portugal antigamente também se fazia isso utilizava-se a banha a banha de porco para substituir muitos óleos que aí há que fazem pessimamente à saúde e acho que hoje em dia também se já está a voltar um bocadinho a isso e as pessoas também já vão tendo mais consciência de que esta gordura é benéfica e não tem qualquer prejuízo para a saúde porque estamos a falar de uma gordura que resulta aqui de uma alimentação muito muito natural sim é natural aqui os animais que há em casa não passam a vida a pastar a comer belota no verão ajudamos com essas misturas para eles continuarem a pastar e só suplementamos com cereal em alturas muito específicas ou quando temos que ajudar as mães que estão nas maternidades e que têm seis ou sete leitões e precisam de um suplemento ou na fase também um bocadinho de crescimento para termos mais alguma proteína que ajuda o animal também a ganhar alguma estrutura óssea de resto é sempre um suplemento e os animais andarem ao ar livre e isso também faz com que os nossos animais quando cheguem à altura da montanheira já tenham uma grande análise de ácidos ou leitos muito alta ao contrário de animais que são produzidos em sistema intensivo e que só vêm passar depois à altura da montanheira a essa altura de desida no campo que é a altura de montanheira há esse negócio também que no fundo se ajusta ao vosso não é? que são criados noutros sítios porque há pouco estava a falar dos espanhóis que criavam lá até uma determinada idade e depois traz-nos aqui só para essa fase só para essa fase ao contrário dos produtores portugueses que têm estas produções mais tradicionais em que os animais estão sempre no campo os espanhóis têm ciclos fechados intensivos muito grandes e que depois trazem os animais para o campo esses três meses da montanheira aqui o que nós fazemos é toda a nossa produção desde o nascimento até ao abate é sempre feita na natureza sempre no campo como vocês viram e ali o nosso sistema de maternidades que é enquadrado é na natureza são apenas umas pequenas cercas onde permite essa gestão feita e que nos ajuda Francisco deixa-me dizer aqui uma coisa que acho que é importante porque eu ia pegar mesmo nisso na questão da maternidade nós quando falamos maternidades nós temos ali são uns talhos de terreno não é? com 800 metros quadrados em que estão uns ao lado dos outros ou seja temos aqui um corredor em que de um lado são 100 parques e temos uma estrada que divide 50 e 50 exatamente e depois eu queria que me explicasse isso para nós percebermos a regeneração daqueles espaços é feita de uma forma muito natural ou seja nós passarmos agora ali nesses talhos alguns têm ervas já com 20, 30 centímetros mas outros já não têm absoluta erva nenhuma esse tipo de mané é o mané que fazemos na verdade com todas as espécies diferentes e basicamente o princípio é o mesmo seja porco seja vaca seja ovelha ou seja cabra é o tempo de permanência e depois um grande tempo de descanso e o que nós vimos ali a diferença da altura da erva dos parques é exatamente o parque que teve a permanência do animal durante dois meses e que depois o outro parque que está em descanso há quatro ou cinco meses isso dá só traz benefícios nós não não temos necessidade de intervir em qualquer animal com vacinas com medicamentos com nada isto porque o vazio sanitário que damos ao espaço onde o animal está é muito comprido muito longo e todos os parques com 20 anos de utilização estão naquelas condições onde a erva está muito verde muito alta não tem nenhuma carga microbiana não tem muitos animais durante muito tempo e é esta gestão de tempo de ocupação com tempo de descanso que nos liberta e que nos dá o máximo liberta de tem mais tempo de descanso do que de utilização estamos a falar aqui dois meses de utilização versus quatro meses quatro, cinco meses seis meses de descanso porque nós temos à volta hoje em dia temos 70 porcas reprodutoras temos 100 parques as porcas estão estão em três grupos ou seja se fizermos uma conta rápida imaginando que são grupos de 25 porcas temos 25 parques a serem utilizados e temos 75 em descanso quando essas 25 porcas saíram dos parques entram outras 25 para outros parques que estavam em descanso e ficando esses 25 outra vez em descanso e sabemos que o ciclo da porca são seis meses por isso conseguimos dar aqui à vontade entre quatro a seis meses de descanso em cada utilização do parque há aqui uma tentação nunca há uma tentação de querer pôr mais porcas ou isto teria não, já tivemos e reduzimos nós vimos ao contrário já tivemos e sabíamos os problemas profiláticos tínimos de sanidade tínhamos a necessidade de suplementar muito mais por isso isto já foi uma decisão de reduzir o número de animais e integrar outros antigamente este espaço era só utilizado pelos suínos e pelo problema dos porcos não comerem erva seca no verão e chegávamos a alturas do verão com erva muito seca nas maternidades e muito alta introduzimos as ovelhas e foi aí que começámos a trabalhar com ovelhas as ovelhas entram nessa altura limpam toda a erva seca comem toda essa erva seca transformam essa erva seca em quilos de carne estamos a produzir outra espécie animal sem ter qualquer custo e estamos a fertilizar o solo e a dar-lhe tempo de descanso à mesma para que depois no início do outono das próximas chuvas ele cresça outra vez em verde ou seja aqui tentamos sempre fazer esta integração das diferentes espécies o porco é apenas uma das espécies com que trabalhamos mas é esta esta rotação e esta dinâmica que faz com que tenhamos depois bons resultados em termos de produtos em termos de regeneração do solo e em termos de saúde animal há pouco nós estávamos então falámos aqui deste processo todo do porco e esta parte da maternidade foi daquelas até que apesar de ser magnífico ver os porcos livros e a correr no 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 montado até da outra vez que estive cá até me estava a dizer que eles muitas vezes interagiam até com outros com porcos mesmo bravos como os javalis etc porque isto é um espaço aberto sim é uma verdade completamente aberta com alguma dimensão e que com o problema dos javalis que temos por a falta de predadores que eles têm e da maneira como se reproduzem é difícil conseguimos controlar ao máximo o que tentamos fazer é na altura no fim dos dois meses que estão com os leitões com o desmame nas reprodutoras entrou em ciclo novamente e depois esses 21 dias seguintes nós pomos os machos além de anos para continuarmos o ciclo para entrar em reprodução para se cobrirem novamente nessa altura se nós abrimos para um espaço muito amplo acontece os javalis e às vezes há uns cruzamentos mas são coisas cruzamentos entre os animais mas são coisas que conseguimos minimizar nesse espaço específico dos animais numa cerca em que temos a certeza que não entram os javalis e controlando dessa maneira mas estamos a falar também de casos pontuais se calhar acontece uma ou duas vezes por ano uma porca ou duas por ano também não terminando este ciclo ou esta parte do porco já introduzimos aqui a ovelha que depois no fundo vai para o sítio onde estava o porco sim aqui é um aproveitamento de um recurso natural que o porco não tem capacidade de aproveitar e que introduzimos a ovelha que consegue transformar esse recurso e que nos ajuda a ser mais eficientes a produzir e não termos que usar nem pesticidas ou não temos que fazer mobilizações no solo é apenas outra ferramenta outra espécie animal que nos ajuda de forma gratuita e ainda com algum lucro porque depois vamos vender também as ovelhas a ovelha é só mesmo para a produção de carne é alguma tipo não as quatro espécies que nós trabalhamos é tudo para carne tudo para carne isto é uma exploração muito extensiva nós também temos só tenho uma pessoa que trabalha connosco recebemos alguns estagiários que fazem pedidos porque conhecem a herdade do trabalho que vamos partilhando e têm curiosidade e querem vir ter alguma formação connosco mas o objetivo aqui é fazer produção pecuária de carne toda esta experiência que têm feito porque como disse há pouco foi o pai que há 20 anos idealizou este projeto desta forma esta tentativa de erros que agora está a funcionar como vimos que está a funcionar muitíssimo bem fê-lo pensar num outro projeto que faz com outros com outros parceiros que é levar isto também para outras produções esta parte regenerativa no fundo o que nós percebemos foi que com estas experiências nos últimos anos estamos vindo a fazer passámos de duas espécies de animais para quatro o que também vimos a observar que temos vindo a melhorar todo este trabalho que temos vindo a fazer e muitas pessoas pediam para vir à herdade nós recebemos muitas visitas estamos em algumas plataformas em que este mindset de agricultura nos pede para virem cá fazer alguns cursos para divulgar um bocadinho o trabalho que estamos a fazer e no fim de todas essas visitas e das pessoas que recebíamos muitos agricultores pediam para ficar com o nosso contacto que gostavam a seguir à visita de manter o contacto para saber um bocadinho mais para tirar dúvidas para também eles conseguirem dar este passo ou perceberem como é que no contexto deles na herdade deles eles poderiam melhorar também a sua herdade e a sua eficiência ao mesmo tempo que regeneram o solo e nessa altura conheci mais três amigos meus também eles agricultores que também já tinham o seu projeto próprio e já faziam este trabalho no seu próprio contexto temos o Sérgio Nicolau que está em Torres Veda e tem um projeto de vinha e que só terei aqui um bichinho que estamos no meio da natureza para aqui pronto tem um projeto de vinha em que também já faz este trabalho há muitos anos de trabalhar na vinha mas com um solo vivo esta parte regenerativa é possível lá para as vinhas é possível em qualquer atividade agrícola o João Valente que está em Castelo Branco e que faz um trabalho com leguminosas com cereais e também tem uma parte de uma componente animal na exploração e o Francisco Telles que vive na Alemanha mas que tem uma grande experiência e trabalha também num projeto destes na Alemanha de monitorização ou seja é a parte daquela parte de ciência que também é necessária monitorizar analisar saber os resultados destas práticas e destas experiências que hoje em dia temos muito conhecimento científico que também ajuda as pessoas a entenderem que têm resultados por fazerem estas práticas como é que chama chama-se Orgo temos um site na internet orgo.eco o objetivo é este é ajudar agricultores na transição para este para este tipo de agricultura mais regenerativa somos quatro e cada um tem experiências e tem valências diferentes já tínhamos os nossos projetos pessoais então foi muito fácil ligarmos basicamente foi criar a empresa porque todo o know-how já tínhamos adquirido sozinhos cada um por si e aqui quando nos juntamos quatro cabeças a pensar e a tentar ajudar outros agricultores de certeza que é melhor do que um por si só há pouco estávamos aqui quando chegamos estávamos a falar sobre o calor que está nesta altura e o problema da seca não é? é verdade que nós mais a norte não sentimos tanto isso que tem chovido bastante mas aqui não está a acontecer continua a não chover muito este ano tem sido muito muito mal porque tivemos muita chuva no inverno mas depois a seguir tivemos muito frio e não choveu mais tivemos frio tivemos vento e agora estamos desde o princípio do ano praticamente sem chuva nenhuma o que para os agricultores é isto tem um impacto muito forte muito muito forte todos os gasólios sementes tudo o que é necessário para que um agricultor consiga ter alguma produção algum lucro estão a preços disparatados e é um grande desafio conseguir manter as explorações abertas e conseguir ter alguma eficiência económica e algum lucro cada vez mais é um desafio e é por isso também que esta agricultura regenerativa aparece um bocado é para dar a conhecer às pessoas que é possível baixar custos só com práticas e com técnicas que respeitam o sol que respeitam os princípios do sol e que nos podem tornar mais produtivos com menos custos e é isso e estamos a chegar àquele limite em que se algumas pessoas não mudarem vão ser obrigadas a mudarem porque se não mudarem vão ser obrigadas a fechar portas porque deixa de ser economicamente viável Francisco como é que se isto continuar desta forma como é que vê o Alentejo daqui a daqui a uns anos? A parte de Sequeiro está bastante complicada não é? porque temos dois Alentejos diferentes hoje em dia temos um Alentejo que tem água do Alkevo que está num perímetro de zona um perímetro de rega e que tem a facilidade de poder fazer basicamente o que quiser porque tem água disponível hoje em dia vivemos o Alentejo com muito olival intensivo muito amendoal exatamente por isso porque há água disponível e é um modelo económico viável e as pessoas aproveitam o recurso para conseguirem tornar as explorações viáveis outra vez a parte do Sequeiro se não tivermos aqui outra consciência outro tipo de apoios dar valor a este montado à biodiversidade toda que existe no montado que é um que é um sistema único que é valorizado pelo mundo inteiro e parece que só em Portugal é que não lhe damos o devido valor vai ser muito complicado desaparecem nós mil mas por exemplo há uns tempos eu estive a ver uns programas sobre os investimentos na agricultura por exemplo na nossa vizinha Espanha que investiram muito neste regadio ou seja levar a água até onde ela não existia falho-nos isso em Portugal tem-se feito alguns projetos para aumentar perímetros de rega não é suficiente e pode-se fazer mais e outra coisa é que mesmo aumentando muitos perímetros de rega ele não vai chegar a todo lado porque é impossível aqui as extensões destas de montado onde temos as árvores regar este tipo de herdade há outros apoios que também se podem claro que por exemplo na maioridade destas de montado o que se pode é eliminar toda a burocracia se uma pessoa quiser fazer uma pequena charca se quiser fazer um poço se quiser tentar ser mais eficiente no uso da água que tem disponível eliminar toda essa parte burocrática e darem licenças às pessoas para conseguirem mitigar estes efeitos da seca agora é impossível pormos perímetro de rega em toda a área que há é uma área Espanha já tem cerca de 9 milhões de pessoas que usam a água do mar para consumo já conseguem tratar aqui em Portugal já há muitos anos que se fala que estamos a trabalhar poderia ser também aqui uma alternativa todas essas alternativas de certeza que no futuro vamos precisar delas mas nós também não podemos só pôr as culpas também nas alterações climáticas há muita coisa que podemos fazer no terreno para ficarmos mais resilientes o caso das boas práticas agrícolas ter o sol coberto não engradar o sol eliminar ou minimizar ao máximo o uso de pesticidas ter esta consciência de respeitar os princípios do solo aumentando a matéria orgânica isso vai nos permitir que mesmo que chova menos temos mais retenção de água no solo por isso no que eu tenho mais experiência e nestas herdades de montado é essas práticas que temos que começar já porque desaparecem 9 mil hectares de montado por ano entre 7 a 9 mil hectares de montado por ano de árvores que estão a morrer por mais práticas porque muitas pessoas ainda pensam que ter os animais no sistema é prejudicial para as árvores continuam a gradar porque não há ninguém que coma aquela biomassa que cresce e as pessoas depois fazem uma gradagem e ao fazer uma gradagem estão a partir a quebrar as raízes das árvores estão a fazer a erosão estão a pôr o sol descoberto o verão inteiro ou seja é tudo um bocado ao contrário do que deve ser feito é possível integrar os animais como benefício para todos além disso os animais ajudam-nos economicamente porque vendemos esses quilos de carne que produzimos ao mesmo tempo que com o maneiro correto estamos também a ajudar as árvores e a regenerar toda esta zona de montado que é única por isso o que eu acho é um bocadinho este também o papel que a Orgo quer fazer é esta parte também educacional e de transmitir que se pode fazer diferente e que é fácil e que os animais nos ajudam de uma forma muito barata e muito fácil claro não há nenhuma floresta que não tenha animais e então este sistema que está bem que este sistema que tem 8 ou 10 mil anos que foi modificado pelo homem foi aberto mas que é o sistema mais fácil de uma diversidade de culturas que podemos aqui fazer de animais podemos integrar vinas, olivalos animais, cereais horta tudo o que quisermos temos um grande potencial agora é aprender a saber a gerir-lo de forma correta e consciente Francisco antes de fecharmos estamos mesmo no final do nosso programa onde é que nós podemos encontrar informação sobre a herdade de São Luís nas redes sociais temos no Instagram e no Facebook herdade de São Luís porcos natura a Orgo Orgo.eco temos um site e também temos redes sociais e através dessas plataformas podem entrar em contato diretamente connosco muito obrigado muito obrigado Francisco já sabe todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho depois das notícias do meio-dia em reposição no domingo no mesmo horário hoje estivemos em Monte Modnovo na herdade de São Luís para a semana estaremos no outro local de certeza absoluta muito obrigado por estarem connosco sigam-nos também nas nossas redes sociais do Vai Dar Uma Curva e no Feel Travel TV e no do Vai Dar Uma Curva e no